Bom dia, igreja. Graças e paz do Senhor sejam com os irmãos. Amém? Vamos refletir na Palavra de Deus. Estamos em momento de missões estaduais. Vamos refletir um pouco a respeito da nossa missão. Como servos do Senhor, plantados nesse estado, para anunciar as grandezas de Deus. Queria que você fechasse. Para a gente começar orando. Senhor Deus, entramos na Tua presença para Te agradecer, porque o Senhor nos dá a honra de sermos Teus servos. A honra de sermos Teus filhos. Mas o Senhor nos dá uma grande missão. O Senhor nos dê uma grande responsabilidade de sermos instrumentos Teus para anunciar a Tua graça, para anunciar o Teu amor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã. Que os nossos corações sejam transformados pelo Senhor, para que a transformação nas nossas vidas, Pai, redunde em vidas que fazem a diferença pela pregação da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 21, versos de 28 a 32. Uma parábola de Jesus muito conhecida, que fala sobre dois irmãos. Mateus, capítulo 21, versos de 28 a 32. Acesse a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia aí, onde você estiver, para a gente acompanhar junto esse trecho da Palavra do Senhor. Diz assim, Senhor Jesus dizendo, o que vocês acham? Ou o que vos parece? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro e disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha? E este respondeu, não quero. Mas depois, mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Vamos entender o contexto em que Jesus traz essa mensagem. Jesus está entrando nos momentos finais da sua vida. Ele vai a Jerusalém para celebrar aquela que seria a sua última Páscoa. No começo do capítulo 21, nós temos a entrada triunfal de Jesus. em Jerusalém. Após essa grande entrada triunfal, onde todas as pessoas o aclamaram, dizendo, Osana, Osana, aquele que vem em nome do Senhor. Os fariseus ficam enciumados com aquela situação e tentam questionar Jesus a respeito da autoridade dele. E Jesus sai pela tangente questionando os fariseus a respeito da autoridade da pregação de João Batista. E aí coloca os fariseus contra a parede porque se eles dissessem que João Batista não tinha autoridade vinda de Deus, o povo caía em cima porque o povo tinha ouvido a pregação de João Batista e cria nele como profeta de Deus. E se eles dissessem que a pregação de João Batista era de Deus, eles iam dizer... Jesus diria, Por que vocês não creram nele? Por que vocês não seguem ele? E aí Jesus conta essa parábola nesse contexto. Mas eu queria que você olhasse para essa parábola e refletisse comigo nessa manhã com a ótica missionária, com o óculos de quem faz a missão que é dada pelo pai. Se você observa nesse texto aí, nós temos um pai que chama dois filhos para trabalhar. E aí a possibilidade de aplicação dessa parábola é infinita. Provavelmente você que é filho de pais crentes já deve ter sido exortado algumas vezes com essa parábola a fazer aquilo que seus pais lhe mandavam. Mas eu queria que nós aplicássemos nesse momento no contexto da nossa missão. Jesus fala a respeito de dois filhos. E quando ele fala sobre os dois filhos, nós observamos características nesses dois filhos que não são boas. Primeiro a gente tem um filho respondão, que o pai chama, e aí dependendo da versão da Bíblia que você está utilizando, a ordem muda, porque na João Ferreira de Almeida, primeiro aparece o filho que diz que vai trabalhar e depois não vai. E depois aparece o filho que diz que não vai, mas no fim vai trabalhar. Se você está lendo na King James ou da NVI, você vai estar na mesma ordem aí que eu li. Então primeiro vindo o filho que respondeu que não queria ir, mas foi, e depois o filho que disse que não ia, ou o filho que disse que ia e não foi. mas nenhum dos dois filhos é bom. Primeiro a gente tem um filho respondão, diz, não, não quero, não estou a fim. Um filho que de cara já desagrada o pai, que é aquele filho que não é o prazer do pai já de cara, que bate de frente com o pai, e que afronta o pai. Se a gente observa o contexto judaico, o pai era uma figura de autoridade, e ele tinha autoridade máxima dentro de casa. Então ele faz um pedido ao filho, filho vai lá, vai trabalhar na vinha, e o filho de cara já diz, não vou. E por um outro lado, a gente tem um outro filho que ele é, além de desobediente, mentiroso, porque ele disse que ia e não foi. Qual dos dois é o mais desejável? O mentiroso e desobediente, ou o respondão? Na verdade, na verdade, nenhum dos dois, mas, entre um e outro, a preferência é pelo filho que obedece. E aí Jesus já deixa muito claro, diante dos escribas e fariseus que o questionavam, e diante daqueles que eram as prostitutas e os publicanos, que nenhum deles prestava. Então, quero começar assim, com a mensagem, dizendo para você que você é assim, um filho imperfeito, como eu. Nós todos somos filhos imperfeitos de Deus. E, quando a gente pensa a respeito do cumprimento da missão que Deus nos deu, nós todos teremos falhas no cumprimento dessa missão. Nenhum de nós é mais perfeito do que o outro, ou mais digno do que o outro, do cumprimento da missão que é dada pelo Pai. Não é porque nós somos bons que nós fomos investidos pelo Pai dessa missão, desse trabalho, dessa responsabilidade. Alguns, no cumprimento da missão, no cumprimento da ordem, até dizem que fazem, mas não fazem. Na verdade, vivem uma vida de hipocrisia. e outros que se negam a fazer e publicamente dizem não fazer, às vezes o fazem, obedecendo o Pai. pensemos que todos nós, independentemente de como você se considere, de quanto tempo de igreja você tem, de quanto tempo de convertido você tem, ou se você não é convertido, você é chamado por Deus para ir trabalhar nessa vinha. e os dois são chamados por Deus de filhos. E aí você pode olhar para esse texto e pensar, então todo mundo é filho de Deus? Não, a gente precisa pensar que Jesus está falando com dois tipos de seguidores dele. Um, que era crítico dele, e outro, que decidiu cumprir as suas palavras, que no caso eram as prostitutas e os publicanos. Aquele Pai chama de filho aqueles que têm o poder de ser chamados de filho. A palavra de Deus diz, mas a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não sei se você já recebeu essa graça, se você já recebeu esse amor, mas Jesus morreu para que você também fosse chamado de filho. Para que você também fosse amado por Deus como um filho. Ele quer que você também seja um desses filhos de Deus, responsáveis por essa missão. E nós temos a ordem do Pai. Então, primeiro eu preciso saber se você é filho. Se você não é filho, meu convite para você nessa manhã é se torne filho de Deus. Se você já é filho de Deus, tem uma ordem do Pai. Um Pai que reconhece você como filho, que te ama como filho, que te chamou para ser filho. Ele te manda fazer uma coisa, Ele diz, vai trabalhar. Verso 28. Ele diz, filho, vai trabalhar. Eu não sei se você entende para que você foi chamado por Deus. Mas, nessa parábola, nós temos muito claro que nós fomos chamados para trabalhar. Nós não fomos chamados para ficar simplesmente sentados, recebendo e recebendo e recebendo do Pai. Nós temos uma missão. E a nossa missão está lá em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Portanto, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Essa é a nossa missão como filhos. Ser testemunha de Cristo Jesus, conforme em Atos 8. É verdade que o Evangelho de Cristo Jesus, ele é agradável para gerar cura em mim. Para me libertar dos meus males. E como isso é bom, e isso é verdade, a Palavra de Deus diz, aquele que está carregando um fardo pesado, aquele que está cansado e sobrecarregado, vem a mim. O meu fardo é leve. Lança sobre mim um fardo. Mas, não para por aí. Ele nos dá uma responsabilidade, ele nos dá uma atribuição. Ele exige de nós um compromisso com o trabalho. o Evangelho de Cristo Jesus não é como uma droga que alimenta o meu vício para fazer com que eu me sinta bem até a próxima dose. Não. O Evangelho de Cristo Jesus é abnegação, é cruz. É deixar Cristo agir em mim em prol de um outro. É transformação de mim, dos meus medos, dos meus erros, não me tendo como alvo final. O alvo é o outro, alcançar o outro. Eu sou chamado, mas sou chamado para. Eu sou chamado para ser bênção. Eu sou chamado para ser eclesia. Eu sou chamado para fora. Então, eu não sei como é que está a sua vida, meu irmão, filho de Deus, que já foi e já se entendeu chamado pelo Senhor. Eu não sei como você tem trabalhado, mas o Pai te chama e te diz, ei, vai trabalhar. Não sei qual é o seu dom, eu não sei qual é o seu talento e a palavra que é utilizada para trabalho aqui é a mesma palavra que é utilizada lá em Mateus, capítulo 25, verso 16, na parábola dos talentos, quando diz que um servo pegou os talentos e trabalhou com esses talentos, fez render esses talentos e gerou outros talentos. Pois é, eu não sei o que Deus colocou na sua mão, eu não sei qual o dom, qual o talento que você tem, mas você não é chamado por Deus para ficar só sentado no banco da sua igreja se tornando um crítico de igreja ou um crítico de culto ou um crítico de missões, não, você é chamado para fazer missão, você é chamado para fora, você é chamado para trabalhar, mas o pai que te chama de filho e te manda trabalhar, ele tem um tempo para que você trabalhe e o tempo de trabalho é hoje, vai hoje trabalhar na minha vinha, João, capítulo 9, verso 4, diz que nós precisamos trabalhar enquanto é dia, a gente não sabe quando acaba a nossa caminhada, a gente não sabe quando se encerrarão as nossas forças e as nossas disponibilidades para agir com o que a gente tem hoje, a gente não sabe e não tem controle sobre o dia de amanhã, a urgência na mensagem, a urgência no trabalho, a urgência que você pegue tudo que você tem e vá para a vinha hoje, porque muitas pessoas estão se perdendo, a urgência na transformação de vidas, a urgência na fome e sede de pessoas que não têm Jesus, existe uma frase de uma campanha governamental de alguns anos que dizia assim, quem tem fome tem pressa, pois é, quem tem fome tem pressa, tem um monte de gente faminta e sedenta da palavra de Deus e é responsabilidade sua de filho de obedecer a ordem do pai e ir trabalhar hoje e ir para o trabalho agora de não deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje o pai te chama te manda trabalhar te diz quando você tem que trabalhar hoje e diz onde você tem que trabalhar na vinha vai lá na vinha o lugar onde fica a videira e quando a gente fala sobre videira a gente lembra de um texto de João 15 onde Jesus diz que eu sou a videira e meu pai é o viticultor é ele que cuida da videira você é convidado por Deus não só para ser ramo mas para ser trabalhador nessa videira para que outros ramos ajam nessa videira você é chamado por Deus convocado pelo pai para ser cooperador de Deus para ser cuidador com ele na videira lá na vinha então entende irmão essa é nossa responsabilidade essa é a ordem dada por Deus ele te chama de filha e te trata como um filho e te diz filho vai trabalhar sai do banco sai da tua preguiça sai do teu lugar de conforto sai do teu marasmo e vai trabalhar usa o que você tem usa os dons e talentos que você tem que eu te dei e vai trabalhar no tempo que é hoje o teu tempo é agora vai trabalhar hoje na vinha e aí nós temos a atitude dos dois filhos um que disse que não vai e foi o outro que disse que vai e não foi um que não se preocupa muito em ser visto e nem reconhecido pelo pai até porque ele bate de frente com o pai mas o outro não ele ama a visibilidade ama ser acariciado pelo pai e até o honra com as palavras mas a sua vida está longe do pai ele é hipócrita qual tem sido a sua responsabilidade no cumprimento dessa missão qual tem sido a sua preocupação e a sua atitude diante da missão você tem agido como o primeiro filho que disse que não ia e foi ou você tem agido como o segundo filho que disse que ia e não foi Jesus está falando para religiosos e eu espero que você não seja mais um desses que mantenha aparência religiosa que mantenha aparência de piedade diante de Deus e se nós observamos o filho que disse que ia ele disse sim senhor ele disse quando o pai o convocou a ir a vir a trabalhar ele disse sim senhor ele reconhece o senhorio do pai ele reconhece a autoridade do pai mas essa autoridade só é reconhecida com a boca a atitude dele é de que não se entende como serve ele é o filho do vem a mim mas do jamais seja feita a vossa vontade ele não tem responsabilidade com o cumprimento da missão como tem sido a sua responsabilidade com o cumprimento da missão e aí a gente tem tido diversas pessoas que tem buscado cumprir a missão quando a gente olha o mundo ao nosso redor apesar de o evangelho de Cristo Jesus ainda não ter chegado a todos os povos a gente tem um monte de gente falando sobre Jesus inclusive um monte de gente pregando um monte de besteira a respeito do evangelho de Cristo Jesus mas é interessante que mais do que pessoas anunciando a graça de Deus e o evangelho de Cristo Jesus da forma errada nós temos pessoas criticando essas pessoas que anunciam da forma errada mas que estão em casa fazendo nada elas na verdade na verdade não se importam em que a missão seja cumprida elas se importam em falar sobre os erros daqueles que tentam cumprir a missão e é exatamente o contraponto que Jesus faz quando ele fala a respeito dos fariseus e dos publicanos e prostitutas ele não diz olha os publicanos e as prostitutas estão certos em tudo que eles estão fazendo ele não passa a mão nos erros deles mas ele chama os fariseus aqueles que se acham os mestres da lei que eram reconhecidos pelo povo como tal e diz tá bom mas o que vocês estão fazendo de bom o que vocês estão fazendo de certo criticar os outros é muito fácil não estou dizendo que a igreja de Cristo Jesus não deve ser alertada contra pregadores que pregam heresias contra pregadores que aplicam golpes em pessoas para arrancar dinheiro delas não estou dizendo que nós não precisamos não devemos varrer que nós devemos varrer a sujeira do tapete dos púlpitos mas o que você tem feito efetivamente para que o nome de Cristo seja conhecido para que essa missão se cumpra para responder ao chamado do pai os fariseus eles eram excelentes em denunciar os erros dos publicanos e das prostitutas e quantas vezes eles fizeram isso diante de Jesus eles estavam errados virou meme né esse negócio de errado não está eles não estavam errados eles estavam combatendo pecados enganos situações que eram detestáveis no meio da sociedade mas o coração deles não estava em cumprir a missão o coração deles estava em que eles fossem reconhecidos pelas pessoas eles até tinham razão mas eles estavam fazendo o certo do jeito errado quantas vezes nos falta operatividade dentro da igreja quantas vezes nos falta obedecer na prática aquilo que o pai nos mandou fazer é muito mais fácil dizer que alguém está fazendo errado do que ter o trabalho de ser criativo de assumir riscos de assumir consequências de dar a cara a tapa botar a cara no trabalho e fazer aquilo que precisa ser feito criar propor soluções e ter uma resposta adequada à sociedade com o evangelho de Cristo Jesus uma resposta que seja adequada e coerente com a verdade da escritura é um desafio nosso mas como você tem feito isso nós temos visto muitas pessoas e principalmente nas redes sociais que é o lugar das críticas e das sátiras nas redes sociais todo mundo se torna entendido de tudo e algumas pessoas pegam trechos de mensagens de pregadores e vão lá e tacam a rama no pregador e tacam a rama na mensagem mas o que você tem feito será que você tem sido um simples crítico de internet um fariseu que critica o outro pelo que ele está tentando fazer ou você está realmente fazendo alguma coisa Jesus não está dizendo que você não pode criticar você pode deve mas o que você está fazendo o que você está produzindo você está se expondo aos riscos do trabalho que ele te mandou fazer de cuidar da vinha quando foi diz para mim quando foi a última vez que você conduziu alguém a Cristo Jesus quando foi a última vez que você teve o prazer de ver alguém descer as águas do batismo porque você falou de Cristo Jesus para essa pessoa quando foi era essa avaliação que Cristo queria que os fariseus chegassem será que vocês realmente estão cumprindo a missão de fazer o nome de Deus conhecido será que você realmente está cumprindo a missão que te foi dada ou você está perdendo tempo com coisas que não são a sua missão se nós queremos ser uma igreja melhor a cada dia tanto como indivíduos como comunidade nós precisamos parar e refletir se nós não estamos de repente agindo como aqueles fariseus como o trabalho que eu tenho desenvolvido para o meu pai na vinha dele hoje tem cumprido a minha missão é verdade que nós não controlamos todos os resultados do nosso trabalho às vezes a nossa ação tem repercussões que a gente nem imagina às vezes o anúncio do evangelho para uma pessoa redunda em 200 300 conversões que talvez a gente nem saiba o pastor Gilvan com tantos anos de ministério talvez alcançou por meio do ministério dele tantas pessoas que ele nunca conheceu por meio das pessoas que ele alcançou então nós não controlamos todos os resultados do nosso trabalho mas algum resultado se você está trabalhando e se você está buscando trabalhar certo para Deus você vai alcançar ou então você está perdendo tempo e gastando esforços naquilo que não é a sua missão os resultados que nós desejamos são arrependimento e obediência é essa atitude do filho elogiado aqui ele não é o filho perfeito mas ele se arrepende de ter dito não ao pai e obedece ao pai são esses os frutos que nós queremos produzir será que com o seu trabalho no reino de Deus são esses frutos que você está produzindo arrependimento e obediência a Deus ou os frutos que você tem produzido são apenas brigas confusões facções divisões desentendimentos porque você tirou o foco daquela que deveria ser a sua missão nós como igreja de Cristo Jesus plantada neste estado temos uma grande missão nós temos a missão de reverter o quadro de esse estado ser conhecido como estado menos evangelizado dessa nação e nós precisamos empreender os nossos esforços nisso não só com os missionários do interior com os nossos amigos parentes e vizinhos aqui do lado da gente você tem realmente colocado todos os seus esforços naquela que é a sua missão ou você está perdendo tempo com distrações e besteira como você tem se aplicado como filho na missão que nos foi dada pelo pai era essa reflexão que eu queria trazer para você meu irmão como tem sido a sua atitude diante do chamado do pai para trabalhar você tem trabalhado ou você é um consumidor de igreja nesse momento de mercado das igrejas que o nosso mundo está vivendo será que você não se tornou mais um consumidor de igreja ou será que você tem sido um filho que trabalha na vinha do pai e se você trabalha você tem trabalhado com a atitude de um filho que sabe onde quer chegar arrependimento e obediência ou simplesmente você vai trabalhando fazendo as coisas de qualquer jeito e produzindo qualquer fruto inclusive aqueles que o pai não deseja que o Espírito Santo possa transformar os nossos corações e que a sua vida a minha vida e a nossa igreja seja fortalecida no Senhor para cumprimento daquela que é a nossa missão e não outra coisa Senhor Deus te agradecemos pela tua palavra nós queremos te pedir sabedoria pai no cumprimento da missão queremos entregar ao Senhor os nossos dons e talentos e queremos te pedir pai que o Senhor nos encha de poder do alto de intrepidez para anunciar o teu evangelho o evangelho da graça o evangelho da salvação o evangelho do arrependimento que não fica perdendo tempo com coisinhas mas que foca na missão e que age no sentido do cumprimento dessa missão que o Senhor nos fortaleça assim e que a nossa igreja Senhor Deus seja conhecida como uma igreja que cumpre a missão dada pelo pai que nós pai individualmente como partes do corpo de Cristo sejamos conhecidos não pela nossa fama beleza ou conhecimento mas por glorificar o teu nome e fazer o teu nome conhecido por onde a gente passa que a tua palavra e o teu espírito nos transforme a cada dia em filhos amados sinceramente arrependidos e obedientes a ti esse é o desejo do nosso coração em nome de Jesus amém amém amém